Em um antigo sonho da UAB Santos, foi concretizado este mês com a inauguração de uma sala de apoio ao advogado no bairro do Gonzaga. A soleridade de inauguração, no último dia 8, reuniu diretores e membros das duas instituições na Associação dos Advogados de Santos. Veja os detalhes na matéria. É muito emocionante, né? Comoveu bastante. É bastante emocionante receber uma homenagem assim, né? Meu pai que sempre gostou muito da profissão, sempre adorou a profissão de advogado, né? Como eu falei, era uma das paixões dele. Belíssima a homenagem e acho que merecida. Eu sou suspeito, mas acho que merecida. É muito gratificante, realmente. Meu pai esteve na diretoria com a gente, né? Aqui na associação e fez parte desse sonho, dessa união entre a associação e a UAB. Coisa que já tinha que ter acontecido há muito tempo, né? Graças a Deus deu certo e hoje a gente está aqui inaugurando essa sala de apoio aos advogados. Está tendo oportunidade, está em cima de ver. Está bem feliz. A necessidade de ter um espaço para atendimento de um cliente, para estudar, para peticionar eletronicamente, porque a sala está preparada com computadores para o peticionamento eletrônico. No centro do Gonzaga, num dos lugares mais valorizados da cidade de Santos, sempre foi um sonho da UAB Santos e nós tínhamos essa parceria, esse sonho de ter essa parceria com a Associação dos Advogados Santos, que tem uma sede bem no coração do Gonzaga, uma sede maravilhosa, que tem um espaço muito bom para os advogados e que hoje, por meio dessa parceria, é possível unir os serviços que a Associação dos Advogados fornece aos seus associados, mais uma sala de apoio profissional para todos os advogados, independente de serem sócios ou não. Mas aqui faço um convite para que venham conhecer a Associação dos Advogados e participem dessa família. É uma grande família, a Associação dos Advogados Santos presta um relevante serviço para os advogados também e agora em parceria com a UAB. A homenagem ao Ursine é mais do que justa, pela família, pelo histórico do próprio Ursine, pelo que ele representou para a sociedade civil, foi presidente do Clube 21 Irmãos por mais de 10 anos, levando seu conhecimento, levando a sua honra e sua moral a todo o país, defendendo uma causa. Então teve um reconhecimento por toda a sociedade, independente de ser advogado ou não. Os horários são de acordo com o horário de funcionamento da Associação dos Advogados de Santos. Como vocês veem, aqui tem um espaço com sofá para o advogado ler, descansar, às vezes receber um cliente. Uma sala de reunião também, ambas com ar-condicionado, então climatizadas. Tudo isso para bem atender a advocacia. Então é uma parceria que a UAB Santos faz com a Associação dos Advogados, que não se limita a essa sala. A UAB Santos também já cedeu para a Associação dos Advogados de Santos um espaço no Centro de Esportes de Lazer de Santos, da nossa UAB, em que os advogados, sócios da Associação dos Advogados de Santos, praticam futebol. Então essa parceria tende cada vez mais a crescer, com cursos, palestras e atividades institucionais na defesa da prerrogativa dos advogados. Primeiramente, a gente fala em Associação dos Advogados e UAB. Na verdade, é a advocacia santista que ganha, é uma conquista. Acho que há muito tempo a gente necessitava de um ponto, porque o Gonzaga, estamos no coração do Gonzaga, e agora nós temos esse ponto de apoio ao nosso profissional. Tudo bem, é pertinho o fórum, mas às vezes o advogado está por perto aqui, pode peticionar aqui, a sala ampla, super bacana. E para nós, para a advocacia, não é a associação, nós estamos juntos, mas na verdade é para os advogados e estagiários de Santos. Às 9 da manhã às 18 horas, está direcionado para todos os advogados e advogadas, estagiários e estagiárias. Nós temos uma sala de apoio, quiser fazer algum tipo de reuniões, e dois computadores onde pode fazer o peticionamento, temos impressoras para digitalizar. É uma estrutura boa para o advogado. A gente vai deixar uma lista, o advogado vai se identificar, o estagiário se identificando, e aí, a princípio, não tem um horário estipulado, mas conforme o tempo, conforme vai passando o tempo, se tiver muita demanda, a gente vai fazer uma organizaçãozinha. O mais importante também é mencionar o seguinte, essa sala veio o nome do Dr. Renato, o Dr. Renato ursine para a gente, não só de família, a pessoa que foi diretor da associação, nosso conselheiro, fez parte da nossa chapa, e eu tive aquela emoção, o último, ele assinou a lista para compor a nossa chapa, e eu tive esse orgulho de ser a última assinatura de ser colocada para nós. Então, é o mínimo que a gente podia estar retribuindo para o Dr. Renato ursine, que o grande arquiteto esteja iluminando, não só ele, quanto a família inteira, e é super bacana, e mais uma vez, agradeço a todos. Hoje, em Santos, nós temos 8 mil advogados, e não está mais aquela coisa de... os escritórios não são mais concentrados todos no centro da cidade. Hoje está muito mais distribuído. O Gonzaga é um bairro onde tem muitos escritórios. Acho que é o segundo polo dos escritórios de advocacia, são aqui no Gonzaga. Então, era um grande desejo. Era uma meta nossa descentralizar os serviços da OAB, e isso foi o primeiro passo. Se Deus quiser, no futuro, que continue fazendo outras salas de apoio, em outros lugares, para facilitar o advogado dia a dia. E nada melhor do que em uma entidade parceira nossa. Então, com certeza, uma estrutura que não deve nada a todas as nossas salas de apoio, com computadores, mesa para reunião, impressora, uma estrutura com ar-condicionado, onde você pode trabalhar de uma forma adequada, em uma emergência, em um momento de necessidade mais tranquilo. Acho que, com certeza, vai ajudar muito os advogados. Hoje mesmo, eu estava no escritório agora há pouco, e a impressora não funcionava a rede, e a impressora não travou, não sei o que foi. E ontem o cara acabou de arrumar. Então, acontece. E se eu estou trabalhando... E hoje em dia, com os processos digitais, a gente pode passar muito tempo, às vezes, trabalhando em casa, até montar uma estrutura em casa, mas, às vezes, na minha casa não funciona, eu tenho aqui essa sala de apoio, perto. Quantos também não moram aqui no Gonzaga? Então, é sempre mais um serviço à disposição dos advogados. Nós estivemos conversando com o presidente Luiz, nós temos a comissão aqui em Santos, existe a comissão estadual e a comissão nacional, que trata desses mesmos temas. Aqui em Santos, nós estamos desenvolvendo uma atividade que deverá acontecer no final de julho ou começo de agosto, estamos fechando a data com o presidente para ver a agenda, que vai tratar da questão do desenvolvimento portuário e os entraves dos modais logísticos, em especial, analisando os reflexos da última greve dos caminhoneiros. Nós estávamos já desenvolvendo o evento para tratar dos modais, em especial modal aquaviário, modal ferroviário e dutoviário, mas agora nós temos que agregar este enfoque mostrando os desvios que nós temos de matriz de transportes no Brasil e os reflexos que aconteceram. Nós estamos excessivamente dependentes de um modal só, que é o rodoviário. Existe um outro evento também, aí com uma amplitude nacional, voltado inclusive para gerar uma carta, documento no final, a ser encaminhado aos candidatos a presidente, candidato a governador especial de São Paulo, mas dos principais estados, que vai envolver, está já envolvendo na execução, no planejamento, a comissão da OAB Santos, comissão da OAB do Estado de São Paulo e da OAB Federal. Inclusive, o doutor Carlos Santos Severino, de São Paulo, está atuando nesse planejamento conosco. Este grande evento nós vamos fazer no final de agosto, em São Paulo, para discutir os entraves legais para o desenvolvimento da logística nacional, para esses modais, discutir matriz de transportes, discutir matriz energética. O Brasil é excessivamente dependente do petróleo e seus derivados. Nós poderíamos, por exemplo, hoje estar usando muito mais o gás natural. Para isso, nós precisamos ter instrumentos legais de incentivos. Por exemplo, com essa greve, o Brasil que deveria estar criando as leis para incentivar o transporte ferroviário, aquaviário e doutorviário, o governo encaminhou, ao contrário, encaminhou uma desoneração, mantendo a desoneração na folha do transporte rodoviário e onerando os outros modais. Quer dizer, o governo está adotando instrumentos legais, ao contrário do que deveria estar fazendo. Nós, quando discutimos, esse evento que vamos fazer em São Paulo, vai discutir esses entraves legais, necessidades de marcos regulatórios que precisam ser revistos para incentivar a logística e gerando um documento final para ser encaminhado aos candidatos a governo e presidência. Nós vamos envolver especialistas no sistema, mas nós não vamos chamar poder público para falar. Nós não queremos que eles venham aqui. Nós queremos debater e apresentar propostas. Então, uma coisa que eu até esqueci, o primeiro painel deste evento de São Paulo vai tratar de planejamento estratégico de Estado. Este é um dos maiores problemas que nós temos no país. O Brasil não é acostumado a fazer planos, a fazer planejamento. E quando faz plano, faz plano de governo. E a maioria dos planos, nem planos são, são listas de obras. Lista que vai fazer a estrada, a ferro e tal. Isso não é plano, isso é lista de obras. Então, nós temos que ter planejamento estratégico que seja do Estado e que muda governo, tem que continuar executando as coisas. Esse, talvez, seja o maior desafio para o desenvolvimento do país.